Tem gente que é tão confusa que até na hora de fazer os seus pedidos, os seus desejos, os seus sonhos, não sabe direito o que pedir. Vamos fazer um teste. Se eu falar pra você quais são os desejos para o ano de 2019, me conte agora. E aí, você consegue? Fala sério, te deixei pensativo agora, né? Aí começa aquele conflito. Ai, eu quero uma casa nova. Ai, mas eu também preciso trocar de carro. Mas eu quero saúde e também preciso daquela promoção no meu trabalho. Ai, mas então, eu também preciso viajar. Mas eu queria também dar condições melhores para os meus pais e ajudar talvez aquela outra pessoa. E aí, começa aquela confusão toda. E você já não sabe mais como organizar essa lista de desejos. E assim vai. Você divaga em uma série de sonhos e pensamentos, mas você não consegue organizar as suas ideias. E eu vou te falar agora o assunto principal desse vídeo. Se a sua intenção não é clara, ela não realiza. Ou às vezes você até realiza, mas demora muito tempo para aquele desejo se concretizar. E mais, logo vem aqueles desejos. Ai, para 2019 eu quero mais saúde. Eu quero mais dinheiro. Eu quero mais alegria. Eu quero felicidade. Ok, você até fala que quer mais dinheiro, mas não fala quanto, meu bem. Eu estou falando daqueles desejos e daqueles sonhos que você materializa, que você consegue mensurar, que você alcançou, entendeu? P***, eu sou f***, consegui, yes, yes, yes. Desculpa o palavrão, gente. É que eu gosto tanto de comemorar as minhas conquistas, que acho que por um momento eu internalizei a vitória por aqui. Agora, deixa eu te perguntar. Enquanto esse vídeo desenrolava, talvez você até ficou pensando, puxa, mas será que os meus desejos, os meus sonhos, as minhas metas, será que o meu grande objetivo, ele está traçado de forma clara? Será que eu me enquadro nessas pessoas que pedem saúde, alegria, amor e nada mensurável? E talvez por isso que vem ano, passa ano, vem ano, próximo ano e as coisas continuam caminhando em passos lentos. Poxa, aquela viagem que você sonhou, você até já esqueceu. Porque, pois é, o dinheiro aí vai dando para pagar as contas, tirar umas ferezinhas aí curtas, mais perto. Enfim, quero saber agora, porque eu estou curiosa, me escreve aqui embaixo se você consegue realizar tudo aquilo que você promove no início do ano, ou se as coisas estão andando um pouquinho mais lentas do que você gostaria, porque eu quero saber quais são as suas metas, ou se você tem dificuldades para traçá-las, porque eu vou te falar, não é algo tão simples assim. E muitas vezes, claro, assunto para um próximo vídeo, a gente tem medo de sonhar, porque talvez, acha que nunca vai conseguir alcançar. Talvez, seja um assunto para você escrever aqui para mim também, e tema para um próximo vídeo. Combinado? Nossa, desculpa, se você é nova por aqui, não me apresentei. Eu sou a Júlia, especialista em resultados pessoais, fundadora dos programas da Meta Clara, e nesse canal, compartilho com você estratégias que vão ajudar você a alcançar resultados extraordinários na sua vida. Aproveita, se inscreve nesse canal, curte esse vídeo, compartilha com todas as pessoas que merecem ouvir esse conteúdo. Beijo grande, nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau. Me empolguei. Me empolguei. Tchau, tchau. Tchau.